Aqui! Achou que eu ia sofrer e chora quando você me deixou Devo te dar parabéns pois você acertou Mas toda chuva passa, todo vento se acalma, meu coração sossegou Bebezinha, olha agora como é que eu tô Eu tô bebendo com a mesa lotada de gata E você sofrendo, chorando em casa Ligando, dizendo que está arrependida Mas eu não te quero nem pra rapariga Bebendo com a mesa lotada de gata E você sofrendo, chorando em casa Ligando, dizendo que está arrependida Mas eu não te quero nem pra rapariga Você quase acabou com a minha vida Achou que eu ia sofrer e chora quando você me deixou Devo te dar parabéns mas você acertou Mas toda chuva passa, todo vento se acalma, meu coração sossegou Bebezinha, olha agora como é que eu tô Eu tô bebendo com a mesa lotada de gata E você sofrendo, chorando em casa Ligando, dizendo que está arrependida Mas eu não te quero nem pra rapariga Mas eu não te quero nem pra rapariga Bebendo com a mesa lotada de gata E você sofrendo, chorando em casa Ligando, dizendo que está arrependida Mas eu não te quero nem pra rapariga Você quase acabou com a minha vida Outra vez te vejo aí chorando Ligando, se lamentando, sofrendo por amor É assim, quando a gente gosta Se sente o idiota Por não se dar valor Na hora de você parar com isso Dá um basta Vai doer agora Mas depois tudo passa Chora, chora neném Desabafa Pois quem ama dá carinho Não maltrata Chora neném Desabafa Coloca outro no lugar Desse babaca Coloca outro no lugar Desse ouro, mulher Outra vez Te vejo aí chorando Se lamentando Sofrendo por amor É assim, quando a gente gosta Se sente o idiota Por não se dar valor Tá na hora de você parar com isso Dá um basta Vai doer agora Mas depois tudo passa Chora neném Desabafa Pois quem ama dá carinho Não maltrata Chora neném Desabafa Põe o robério no lugar Desse babaca Chora neném Desabafa Pois quem ama dá carinho Não maltrata Chora neném Desabafa Põe o robério no lugar Desse babaca Chora neném Põe o robério no lugar Olá Sem você na minha vida É desespero É tão ruim Eu sempre te amei Sempre te esperei Oh baby Vem me dar o seu amor É tão grande a minha dor Sem você aqui Tudo é solidão Você vive no meu coração Meu amor Eu preciso de você na minha vida Pra ser feliz Eu sempre te amei Sempre te esperei Meu amor Eu preciso de você na minha vida Pra ser feliz Eu sempre te amei Não faz assim Sem você na minha vida É desespero É tão ruim Eu sempre te amei Eu sempre te amei Sempre te esperei Oh baby Oh baby Vem me dar o seu amor É tão grande a minha dor Sem você na minha vida Tudo é solidão Sem você aqui Tudo é solidão Eu sempre te amei Eu sempre te amei Alô, I love you baby, alô, alô, I love you baby Tira esse chinelo e vem dançar mais eu, esse risca pra cá parece você e eu Tira esse chinelo e vem dançar mais eu, esse forrozão parece você e eu As duas tão piscando e a banda tá tocando, na minha frente casais se beijando As duas tão piscando e a banda tá tocando, na minha frente casais se beijando Se você não estivesse aqui Não tinha papo, eu fazia uma chamada de vídeo, vem pra cá pro meu churrasco Se você não estivesse aqui Não tinha papo, eu fazia uma chamada de vídeo, vem pra cá pro meu churrasco Alô, alô, I love you baby, alô, alô, I love you baby Tira esse chinelo e vem dançar mais eu, esse forrozão parece você e eu Tira esse chinelo e vem dançar mais eu, esse forrozão parece você e eu As duas tão piscando, piscando, na minha frente casais se beijando As duas tão piscando e a banda tá tocando, na minha frente casais se beijando Se você não estivesse aqui Não tinha papo, eu fazia uma chamada de vídeo, vem pra cá pro meu churrasco Alô, 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 I love you baby, alô, alô, I love you baby Alô, 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 alô Só você, só você, quero ouvir bem fácil, vamos lá Assim ó I love you baby, alô I love you baby, alô, alô Você aí Alô, alô, alô Fala de novo O perece é pra dançar cheirando aliança, viu Estourou o papai E o que parar, os melhores cv's estão aqui Júnior Galão, o Estourado é o nosso país Posso recordar, como foi muito bom, te conhecer naquela noite Oh linda Foi lindo o seu olhar, rolou um clima entre nós dois Logo quis te conquistar, oh linda Ao vivo Meu coração bateu mais forte, dizendo que era você E o brilho nos seus olhos, me amava Por uma linda mulher Logo me apaixonei, você me dizendo sim Oh linda Quem sabe Linda Seu amor pra mim é tudo Um casal apaixonado, amei a luz Nós dois a sós Linda Seu amor pra mim é tudo Quero toda noite Casal apaixonado, amei a luz Nós dois a sós Conquistar, amei a luz Tudo que eu preciso Você me beija E eu deliro Me entrego Eu quero te amar Vou deixar Vou deixar rolar Esse amor gostoso Oh linda Só as mulheres que eu não vi Linda Seu amor pra mim é tudo Um casal apaixonado Você é meu amor Você é minha vida Você é minha paixão Quem sabe canta pra mim bem alto Eu não vi bem alto Júlio Arnaldo O estourado nos fariões Onde andará Como eu gostaria Meu benzinho de te ver Vamos ver Onde andará Você Venha logo Senão de saudade Eu vou morrer Será que você não Tem dó de mim Tô sofrendo tanto Por você A minha vida é só Pensar em ti Venha logo Senão de saudade Eu vou morrer Quem sabe Quem sabe Onde andará Como eu gostaria É meu benzinho De te ver Onde andará Você Venha logo Senão de saudade Eu vou morrer Será que você não Tem dó de mim Tô sofrendo Tô sofrendo tanto Por você A minha vida é só Pensar em ti Venha logo Senão de saudade Eu vou morrer Como eu gostaria Como eu gostaria Meu benzinho De te ver Onde andará Você Venha logo Senão de saudade Eu vou morrer Quase uma vez Quase uma vez A vocês Onde andará Como eu gostaria Meu benzinho De te ver Onde andará Você Venha logo Senão de saudade Eu vou morrer Ei Sucesso Júnior Galão Quem sabe o gato Você é meu amor Quero ouvir Você Você É meu amor Você É segunda-feira Cinco da manhã Você ainda está dormindo Mas eu não me segurei Esse áudio eu gravei Só pra te falar Eu ainda te amo Pra sempre Vou te amar Juro que tentei Ficar longe de você Até me segurei Pra você não perceber São oito da manhã Você acordou Eu sei Escute o áudio Meu amor Que eu gravei Quem sabe Você É meu amor Pouca Pouca Você Você É meu amor Você Você Ao vivo Você É meu amor Você É meu amor Você 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 É meu Você 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 É meu Você Você É meu amor Você É meu amor Você É meu amor Eu te amo Eu te amo Minha boca Te deseja E o meu coração Tem planos Pra você A gente A gente A gente não vai terminar assim Eu amo por nós dois Se depender de mim É amor É amor É amor demais O que eu sinto por você É amor demais Sem você não sei viver Eu não quero te perder Eu não quero te perder Por que está agindo assim? Você sabe que eu te amo Eu te amo Minha boca Minha boca te deseja E o meu coração tem planos Pra você A gente não vai terminar assim Eu amo Eu amo por nós dois Se depender de mim É amor demais O que eu sinto por você É amor demais Sem você não sei viver Eu não quero te perder É amor demais É amor demais O que eu sinto por você O que eu sinto por você É amor demais É amor demais Sem você não sei viver Eu não quero te perder Eu não quero te perder Júnior Dalland O estourado nos paredões A primeira vez que a gente se encontrou Um clima rolou Foi amor Foi amor Foi amor Você apareceu do nada Tornando tudo Pra me completar E eu só vivi Pra te amar Lembra do primeiro beijo De tudo que aconteceu O mundo inteiro parou Só pra você e eu Menina Você nem imagina O quanto te amo Só amo Só amo Só amo Momentos que virou pra sempre O que era sonhos Agora se realizando A primeira vez que a gente se encontrou A primeira vez que a gente se encontrou O clima rolou Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Você apareceu do nada Tornando tudo Pra me completar E eu só vivi Pra te amar Lembra do primeiro beijo de tudo que aconteceu O mundo inteiro parou só pra você e eu Menina, cê nem imagina o quanto te amo Só amo, só amo Momentos que viram pra sempre o que era sonho Agora se realizando Menina, cê nem imagina o quanto te amo Só amo, só amo Momentos que viram pra sempre o que era sonho Agora se realizando Jorraço, vamos embora Júnior Galão, o estourado nos paridões Oi, não quero ser uma mulher chata pegajosa O nosso lance tá ficando interessante, acho que vai rolar É só questão de tempo Acabei de enviar uma mensagem pra você lá no PV Quando tiver um tempinho ver aquela foto que posteu e você Deixa um regadinho pra mim, tô esperando você responder Deixa um regadinho assim, tô com saudade de você beber Deixa um regadinho pra mim, tô esperando você responder Deixa um regadinho assim, tô com saudade de você beber Acabei de enviar Acabei de enviar uma mensagem pra você lá no PV Quando tiver um tempinho ver aquela foto que posteu e você Deixa um regadinho pra mim, tô esperando você responder Deixa um regadinho assim, tô com saudade de você beber Deixa um regadinho pra mim, tô esperando você responder Deixa um regadinho assim, tô com saudade de você beber Oh, burnão! Vai dançar muito! Junho acham ou, estourado nos paredores Brasil Rumem os seus teclados Dois tardes pra cá Quando a gente tem o amor, e não sabe onde ele está Bate uma saudade imensa, coração se aguenta, não quer chamar Quando a gente tem o amor, e não sabe onde ele está Bate uma saudade imensa, coração se aguenta, não quer chorar Tem dó, menininha tem dó, menininha tem dó, não quero chorar Tem dó, menininha tem dó, menininha tem dó, eu não quero chorar Tem dó, menininha tem dó, menininha tem dó, não quero chorar Tem dó, menininha tem dó, menininha tem dó, eu não quero chorar Quando a gente se vê, é uma alegria sem fim A gente pega a saudade, e manda longe assim Quando a gente se vê, é uma alegria sem fim A gente pega a saudade, e manda longe assim Tem dó, menininha tem dó, menininha tem dó, não quero chorar Tem dó, menininha tem dó, menininha tem dó, eu não quero chorar Tem dó, pequenininha, tem dó, pequenininha, tem dó, não quero chorar Tem dó, pequenininha, tem dó, pequenininha, tem dó, eu não quero chorar Ô, trem, vou dar nada Vão me forrar, meu bem Vou cantar Vem embora, gente! 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 Vem embora, gente!